Qual a importância do preparo da pele para os peelings químicos? Hoje nós vamos discutir e trazer dicas sobre preparo de pele. Primeiro vamos definir o que é um preparo de pele. O nome já diz, eu preciso deixar essa pele pronta para que eu possa fazer o meu procedimento de peeling sem correr o mínimo de risco possível. Qual que é o grande problema ao fazer um peeling químico na pele do nosso paciente? Intercorrência. As intercorrências podem ser um problema para o gerenciamento da pele. Eritema, eritema persistente, hiperpigmentação pós-inflamatória, distúrbios da cicatrização, perda da função barreira, epidermólise, o aparecimento de mudança de textura da pele. Então nós temos alguns inconvenientes. É óbvio que tudo vai depender de qual molécula, qual a concentração, qual pH você vai trabalhar, qual o tipo de agressão e de lesão que você vai causar na pele do paciente. Em ambos os casos, para você ter uma segurança para poder trabalhar com o peeling químico no seu paciente e minimizar os riscos de intercorrência, nós indicamos sempre preparar a pele do paciente antes da realização do primeiro peeling. Por que isso é importante? Porque quando o seu paciente chega no seu consultório, querendo melhorar a qualidade da pele, a textura, uma mancha, uma ruguinha ali superficial, ele chega com aquela pele sem nunca ter feito um procedimento. A gente fala que esse paciente, ele é virgem para peelings. Ele nunca fez nenhum procedimento na pele. E isso pode trazer essa pele com o extrato córneo espesso em determinadas regiões e muito fino em outras. Na hora que eu aplico o ácido de maneira igual, o meu ácido vai permear de maneira diferente e irregular. Se eu fizer uma agressão muito intensa nesse paciente, a chance dele responder hiperpigmentando é muito grande. Então eu preciso pensar no melanócido também. O peeling químico não vai gerar uma inflamação? E essa inflamação tem o propósito de sinalizar a síntese de colágeno? Se essa inflamação for aguda demais, eu acabo sinalizando o melanócido e trazendo uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Tudo o que eu não quero e não preciso. Então, preparar a pele antes é trazer essa segurança para você, profissional da área da saúde, para gerar uma boa resposta com o seu peeling químico. O que precisa ter no meu preparo de pele? Eu vou ter uma fórmula que contém três classes de componentes básicos. Um esfoliante químico, para quê? Para que eu preciso de um esfoliante químico? Para eu gerar a remoção desse extrato córneo, para eu já acostumar essa pele em casa, a presença de ácidos. Numa pele que nunca viu ácidos, se você colocar diretamente um ácido concentrado, ela pode se sensibilizar demais. Se você fizer um peeling de ácido glicólico a 50% numa pele que nunca fez peeling, o risco de você ter um eritema é muito intenso. Então, a gente já coloca um ácido bem baixinho, com concentração mais baixa no home care. Qual ácido eu vou escolher, Márcio? Depende. Depende do que você está fazendo. Depende da sua experiência, do que você gosta de trabalhar. Você pode trabalhar, por exemplo, com ácido retinóico em baixas concentrações. O ácido glicólico também é uma boa opção. O ácido mandélico, o ácido lático, o ácido salicílico também, são boas opções de esfoliantes químicos que você pode trabalhar no home care. O objetivo do ácido é o quê? Afinar o extrato córneo, deixá-lo o mais homogêneo possível, para que esse meu peeling penetre de maneira mais eficiente. E aquela pele já se acostume com a presença do ácido. Muito bacana. Segunda classe de componentes que eu preciso ter na minha formulação para preparo de pele. Eu preciso ter despigmentantes. Mas meu paciente não tem mancha. Exatamente. Para evitar que essa mancha apareça. O que o peeling vai fazer na minha pele? Ele vai gerar uma inflamação que vai sinalizar para a síntese de colágeno. Essa inflamação também pode sinalizar o melanócito para sintetizar melanina? Sim, e pode e vai acontecer. Vários fatores podem favorecer essa sinalização do melanócito. Por exemplo, pacientes muito jovens que têm uma pele muito reativa, pacientes com fototipos mais elevados. Se esse seu paciente tiver mancha, aí o seu cuidado tem que ser redobrado. Pacientes com peles muito sensíveis. São pacientes que podem pigmentar com muita facilidade. Então o objetivo de colocar despigmentantes na nossa formulação é exatamente esse. É garantir que o meu melanócito não reaja. Geralmente eu utilizo a combinação de ativos. Por exemplo, o alfa-arbutin, a niacinamida, o ácido córdico, a própria hidroquinona pode ser utilizada, o ácido fítico. Então eu faço uma combinação de despigmentantes. Qual que é o meu propósito com essa estratégia? Evitar que o meu melanócito responda produzindo melanina quando eu fizer o meu primeiro peeling. Depois, para o segundo, o próprio home care vai preparar essa pele. Terceira classe de ativos que eu não posso deixar faltar no meu pre-peeling, no meu preparo de pele. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Mas espera aí. Mas eu não preciso da inflamação? Eu não preciso que venha a inflamação? Sim, mas de maneira sinalizatória. Eu não posso ter uma inflamação aguda, porque senão essa inflamação aguda pode se tornar crônica ou ela pode sinalizar com o eritema. Eu quero inflamar, mas na medida da sinalização. Como eu não consigo dosar como esse peeling vai agir na pele do meu paciente, como que será a resposta dessa pele, a gente age de maneira preventiva. A gente já coloca um anti-inflamatório nessa pele. Qual anti-inflamatório nós utilizamos? Os corticoides são as melhores opções. Só que os corticoides vão depender do nível de agressão. Se eu for fazer um peeling muito agressivo, como um peeling de ácido tricloroacético, eu preciso colocar um corticoide potente. Eu preciso colocar um clobetazol, uma dexametasona. Se eu for fazer um peeling superficial, um peeling que gere lá uma esfoliação, como uma combinação do pirúvico com retinóico, eu posso utilizar um corticoide moderado. A desonida, por exemplo, é uma boa opção. Se eu for fazer um peeling superficial, bem superficialzinho, e o paciente tem uma pele um pouco mais sensível, a hidrocortisona é uma boa opção. A utilização desses anti-inflamatórios é fundamental para você evitar o risco de uma resposta inflamatória aguda. E se ela vir, ela já prediz uma hiperpigmentação. Então a gente vai combinar esfoliante químico, despigmentantes e um corticoide. Vamos montar um pré-peeling, um preparo de pele genérico, que dê condições de você utilizar em várias peles do paciente. Vamos lá. Ó, ácido mandélico a 5%, que é o meu esfoliante químico. Alfa-arbutin a 5%, a niacinamida a 3% e o ácido córdico a 3%. Três despigmentantes que vão segurar a minha melanogênese. Para finalizar, vou colocar um corticoide fraco, a hidrocortisona a 1%. Pronto, eu já tenho um preparo de pele genérico que vai preparar a minha pele para eu poder fazer o meu peeling. Como que o meu paciente vai utilizar esse pré-peeling, esse preparo de pele em casa? Geralmente a gente utiliza no rosto todo 15 dias antes do procedimento de peeling. O paciente aplica na face todos os dias à noite e remove pela manhã. Suspende a utilização um dia antes do peeling e pronto. Ele já chega com a pele preparada para você poder fazer o primeiro peeling com o menor risco de hiperpigmentação e inflamação dessa pele. Gostou da dica? Anota aí então que nós teremos mais podcasts sobre pele. Abraço!